Quando mata ele a terceira Que ainda chama amarelo Ele quer me dar pra ter Mas abaixa seu coração Agora que nunca quer Ele quer me dar pra ter Pois abaixa seu coração Agora que nunca quer Ele quer me dar pra ter Mas abaixa seu coração Agora que nunca quer Ele quer me dar pra ter Pois abaixa seu coração Ele quer me dar pra ter Pois abaixa seu coração